Fala galera, beleza? Aqui é o David, vim tá passando aí pra vocês uma dica de pescarinha de varinha de mão agora, no inverno, pegar bagra de carpa aí na varinha, ó, chicotinho aí com dois anzolzinhos, um distante do outro com chumbinho bem levinho, tá mostrando aí como é que faz. Vocês vão usar aí, ó, linha 040, pode ser a marca que vocês preferirem, tô com essa aqui que é uma linha boa de preço, pega em torno de um metro dela, hein, usando um anzolzinho aí, o chino número 6, com farpa agora galera, e um giradorzinho, só pra engatar na varinha depois, um snapzinho, e um chumbinho bem levinho, de umas 5 gramas aí no máximo, beleza? Só pra fazer descer a isca aqui, provavelmente vai ser minhoca ou alguma outra isca viva que vocês querem usar aí. Vou tirar dois anzol aqui. Oh. Esse aqui já dá boa. Segura aqui. Gira em torno do final do trançado ali, passa por dentro e fecha o mão onde acaba o trançado ali. Passa duas vezes assim pra ele não correr depois. Dá uma molhadinha pra não queimar, daí pra ele não correr na hora que o peixe fez galista, dá um nó cego aqui em cima. Passa a ponta, um nozinho, e mais um por garantia. Aí, primeiro tá pronto. Dei pra passar o anzol aqui assim, ó. Vê se ele vai passar. Segura ali a pontinha onde tá o trançado e passa por dentro. Ó, passou o trançado, pega a pontinha, aqui ó, passa na ponta do anzol, ó. Aí ele vai fechar o nó ali, ó. Aqui já tá preso, primeiro. Vamos fazer outro. Dá um espacinho aí de um pouquinho mais de um pau e daí faz de novo. Uma mão pra esquerda, outra pra direita. Pra fazer outra laçada. E faz a mesma coisa, ó. Segura ali. Pra dar um nozinho bem no final do trançado. Aqui. Um. Mais um por garantia. Um nozinho. Dois nozinho. E aquele nó cego em cima. Um. Dois nozinho. Tá pronto. Só pôr o outro anzolzinho ali. Mesmo esquema. Aqui, ó. declaration dele. Passa ele dentro do anzol. Dei a pontinha. Só laçar a ponta dele que o anzolzinho. já está na linha. Agora é só amarrar o chumbo. O chumbo aí você pode fazer o nó que você quiser, só para deixar ele preso na linha. Vou fazer aqui o mais simples. Passou o chumbo dentro da linha, vou dar dois nozinhos cegos aqui. Beleza. Só vou deixar ele preso e depois só cortar a pontinha e só amarrar o girador aqui na outra ponta. Isso aqui eu vou fazer igual eu faço um nozinho para o escatilápio lá, dá umas duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltinhas na linha. Pega a pontinha, passa aqui no primeiro buraquinho da laçada e puxa. Fecha o nó ali. Ó, tá pronto galera. Deixa o cortinho para a varinha de mão aí. Chumbinho embaixo, levinho, só para fazer a isca afundar. E só colocar minhoca, provavelmente minhoca que no inverno agora faz bastante sucesso aqui, para pescar catfish, jundiar, carpa de fundo. Uma pescaria levezinha na varinha de mão aí fica show de bola. Esqueminha que a gente tá. Vamos gravar umas pescaria aí e tá mostrando também como é que a gente isca minhoca ou outra isca viva aí. Tem vários tipos aí, tem vezes que você isca de um jeito não dá resultado, daí você muda já, dá mais ação. Isso aí a gente vai passando para vocês. Beleza galera, mais uma dica aí. Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.